Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like pra fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho e deixa o like, tá bom? E hoje pessoal, vou responder a pergunta de um inscrito, ele quer saber como que ele encontra aqui no aplicativo PicPay, a aba onde informa a agência e conta corrente no aplicativo, tá? Pra quem não sabe, o aplicativo PicPay é uma carteira virtual e uma conta também, né? Ele funciona como uma conta corrente normal, como uma conta bancária, tá bom? Então o que eu vou falar pra você fazer aqui pra encontrar essa conta? Aqui é o layout do meu aplicativo, tá? Então eu vou entrar aqui, aqui nessa engrenagem de configurações, vai aparecer esse layout aqui. Então logo aqui em seguida, você já vai encontrar, ó, seu banco e agência, tá? Então vai estar localizado aqui, ó, tá? Banco e agência, tá bom? Então pessoal, esse é um vídeo mais explicativo mesmo, só pra tirar dúvida do inscrito e se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.